Segura, segura, segura. Você respeita a mulher que você tem em casa, viu? Você respeita porque eu não estou aqui de brincadeira. Eu não sou sua empregada! Eu vou fazer porra de me roubar! Pensa que eu não sei o que você anda fazendo por aí? Safado! Vocês vão me ouvir. Gostou? Covarde, safado! Vai tomar mais, hein? A gente vai resolver e se enterra. Você é maluco, Bizarro? Vão vender maconha pra milico, porra? E como é que tu ficou amigo dele, porra? Amigo. Amigo nada, rapaz. Atira aqui, velho! Atira aqui! Bora, herói! Bora! Mete bala, negão, porra! Estou ligado, velho. Então fique ligado mesmo. Se tu aprontar, eu quebro você, meu irmão. O que é isso, gente? Você tem a mal da sua vida, não tem? Polícia! Não mexe! E depois disso vem o quê? E o que é que segue, pimenta? E o que é que segue? O que é que segue? Tchau! 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 Tchau!